Tudo bom pessoal? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e rapaz, tem tempo que eu tô querendo tocar nesse assunto e é difícil encontrar quem entende desse assunto, né? Me parece que a Dani entende bastante desse assunto, até porque ela passou por esse processo. Bom, a Dani tá aqui hoje, eu chamei ela, pedi, ela carinhosamente atendeu o pedido pra gente bater um papo sobre isso. A Dani tem uma empresa hoje, ela auxilia as pessoas que são qualificadas no Brasil e tem seus diplomas no Brasil a validar o diploma aqui, vai dar as dicas, é um trabalho demorado. Dani, fala um pouquinho pessoal, quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos? Primeiro, como sempre começa, e aí meu povo do Pablo, e aí meu povo que vai assistir aí, que é do Valida Essay, todos sejam muito bem-vindos aqui, é um prazer, tá? Muito obrigada aqui, é um prazer estar aqui e compartilhar desse momento especial de falar de tudo aquilo que eu vivi e também poder compartilhar no que é ajudar pessoas a conquistar o seu sonho. Bom, Valida e o Essay e Dani Lopes, a gente faz validação de diploma e construção de carreira aqui nos Estados Unidos, todas as carreiras. Que legal, legal. Então, se você não faz sua validação, você dá um tipo de counselor pras pessoas que querem começar uma carreira aqui? Exatamente, a gente faz a validação do diploma, às vezes a pessoa tá um pouquinho perdida, né? E não sabe pra onde vai, o que que faz, às vezes quer mudar de carreira, e nesse contexto o Valido Essay tá aqui pra ajudar. Mas antes, me fala um pouquinho, você, como é que você chegou a fazer o que você faz hoje? Qual que era a sua profissão? Você validou o seu diploma? Como é que foi? Sim, eu vim pra cá validada já, direto pra Kissimmee, aqui na Flórida, e eu vim já validada com meu envelopinho, tudo certinho, mas eu não sabia o caminho para licenciamento. Então, aqui nos Estados Unidos a gente sabe que tem a validação de diploma. Você já veio validada? Validada, eu fiz o processo do Brasil, assim como eu faço com todos os outros clientes. Legal, legal, legal. Pra mim você tinha descoberto como é que o processo funcionava durante o caminhar, não foi não? Você já veio validada? Ó, já veio validada. E aí, pro processo de licenciamento, realmente eu tive que buscar aqui. Algumas profissões são bem complexas, né? Pra achar informação, não pra seguir o processo de licenciamento, mas sim pra poder você achar essa informação. Eu tenho vários clientes que às vezes... Que é um garimpo, né? É, é um garimpo. Que às vezes fazem a validação achando que tá fazendo um processo certo, mas não é um processo de carreira. É um processo nada mais pra, de repente, você entrar numa universidade ou pra você preencher um requisito do processo imigratório. Entendi. Bacana. Agora, uma pergunta. Qual era a sua profissão no Brasil? Biomédica. Biomédica. E você validou a sua profissão aqui? Aqui. Tirei minha licença aqui na Flórida. Trabalhei por dois anos. Eu sempre conto isso porque... Você é de onde no Brasil? Sou do Rio de Janeiro. É, eu tô vendo esse chiara aí. Mas perdi muito porque eu fui concursada pública em Rondônia, Porto Velho. Eu tô vendo que tem uma mistura aí. Então aí deu uma perdidinha. Mas eu saí direto de Porto Velho pra cá. Certo. Em 2016. E aí eu fui ajudando outras pessoas de diferentes carreiras. E isso me ajudou muito, né? Nesse caminhar até a gente chegar no mundo do Vale do Receio. Mas vamos ser um pouco mais prático, né? Primeira pergunta. Você não precisa falar valores porque eu acho que cada caso é um caso, né? Mas a primeira pergunta. Isso é um processo caro pra, por exemplo, você auxiliar nesse processo? É um processo caro? Bom, caro depende do que a pessoa pensa. Tá. Quando eu falo caro, qualquer coisa acima de 3 mil dólares as pessoas já começam a achar caro. Não. Então não é caro. Então é algo acessível a todos. Bacana. Show de bola. Agora, uma pergunta prática, né? Vamos lá. O camarada chega aqui e fala assim, Pablo, eu sou dentista no Brasil. E você deve ter dentista pra caramba, né? Eu sou dentista no Brasil e quero validar meu diploma. A primeira impressão que as pessoas têm é que vai chegar com o seu diploma aqui, vai num local e eles já vão bater um carinho e está validado o seu diploma. Mas é um processo, porque eu estudei um pouquinho sobre isso até pra colocar no blog. Mas falando de alguém que já trabalha com isso, que vive disso. Como é que é esse processo? Esse processo demora um tempo determinado? A pessoa vai precisar... Algumas profissões vai precisar fazer algum tipo de curso extra? Dá uma noção, no pessoal. Então vamos lá. Vamos botar tudo pra gente organizar justamente essa questão de validação. Quando você se forma numa determinada profissão, você já está validado. Certo. Então é a primeira etapa. Você formou no seu país de origem, você está validado no seu país de origem. Exatamente. Traz pra cá, existem agências credenciadoras que vão fazer esse processo de acordo com a sua carreira. Aí é o cuidado. Porque muita gente busca na internet. Na internet existem agências credenciadoras que pagam pra estar no topo. Tá. Mas não necessariamente elas são... É um bom serviço. Ou que são acreditadas pelo governo do estado. É, como tem universidades aqui que você vai entrar e vai fazer cursos e você pensa que você está formando numa universidade que tem as creditações necessárias pra o teu diploma valer nos Estados Unidos. E muitas das vezes essas creditações só são nas Américas Centrais, na América do Sul, que não vale pra América do Morte. Exatamente. Então é isso que ela está falando. Tem que verificar então as creditações dos órgãos que estão oferecendo esse serviço. Sim. E aí, como eu falei, não necessariamente isso vai te servir pra você seguir uma carreira. Mas de repente vai te servir pra você entrar numa universidade ou pra fazer um processo migratório. Tá. Então tem que ter muito cuidado porque aquelas agências credenciadoras que pagam pra estar no Google em primeiro não são, não são mesmo, ok gente, pra finalidade de carreira. Por isso que a gente está aqui, porque muita gente gasta 300, 400, 500 dólares numa taxa que não vai servir pra aquela documentação da encaminhamento a uma certificação nacional, que é como se fosse a prova da OAB, ou pra um licenciamento que é por estado. Entendi. Então cada... É, aqui é sovereign entity, né? Cada estado ele tem a sua lei independente. Então tem que entender. A maioria vem pra Flórida hoje, pelo clima e tudo. Porque o conceito de validação que as pessoas têm na cabeça é o seguinte, eu sou dentista no Brasil e eu quero exercer a função de dentista nos Estados Unidos. O que que eu preciso com o meu diploma em mãos? Sim. O que que essa pessoa precisa é começar a ir pra essas empresas ou você faz o trabalho dessas empresas? Pois é, eu faço todo, eu monto todo esse processo, porque existem também, não é o jeitinho brasileiro, mas existem as saídas, tipo, pra fazer o TOEFL, teste de proficiência em inglês. Alguns estados exigem. Então a gente pode fazer a validação nessas agências credenciadoras, encaminhar para os óculos específicos de certificação nacional. Você valida os créditos dessa pessoa do Brasil. Exato, eu reconheço aqui como que ele tivesse feito a graduação aqui. Tá, então você tá reconhecendo não a profissão, mas por enquanto só os créditos da profissão. Exatamente, da profissão dizendo que realmente ele fez, que é válido, que é a universidade reconhecida no Brasil, que ela tá tudo certinho, porque também se não for é complicado. Certo. E aí, nesse contexto, a gente vai fazer o segundo ou o terceiro passo. Certo. Que é essa documentação, uma vez preparada, a gente vai enviar para a certificação nacional, como se fosse prova da OAB. Tá. Engenharia, odontologia, são provas que vão necessitar de complementação de grade, nutrição. Creditou, você validou os créditos de estudo dessa pessoa, então nós vamos atrás do que qualifica ela exercer a profissão na qual ela estudou. Exato. Na Flórida, por exemplo, quem é formado em Direito pode fazer o BAR, então aí você qualifica essa pessoa para isso. É. Agora, antes disso, ela tem que fazer o TOEFL. Aí vai depender. Por isso que o válido ESEI faz o quê? Dá a escapadinha. Uhum. Faz o processo por outro estado e depois faz a transferência. Ok. Tá. Então, é muito normal isso aqui. Normal. Faz o que a gente chama de endorsement. Tem estados que é muito mais fácil você tirar o BAR naquele estado e chegar com o BAR na mão em um outro estado para poder pegar o teu BAR daquele estado do que estudar diretamente. Então, eu estou entendendo o que ela está falando. Hoje, a gente tem 12. Aumentaram para 12. Oito agora são 12 estados, dentro dos Estados Unidos, por exemplo, na área de Direito, que você pode fazer o BAR. Mas, tem os requisitos que você tem que atingir. A Flórida, você tem que fazer o mestrado. Sim. É, eu fiz. O Lógico. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz a Law School e fiz o Doctor. Você fez logo os dois. Fiz. Fiz logo os dois. Mas, é. Então, aqui tem esse requisito. E o legal é que a gente faz essa construção de carreira, quando eu falo para você de construção de carreira, que às vezes a pessoa tem uma carreira e pode só complementar uma grade para ter uma outra que ela sempre quis. Entendi. Entendi. Até porque aqui você pode estudar geral e depois está apto a fazer uma prova de uma profissão totalmente diferente daquilo que você tinha em mente. Exato. Aqui a gente tem isso. E, inclusive, os cursos técnicos. Mas o cara encasquetou, falou, não, eu sou dentista, eu quero ser dentista. Né? Ele vai demorar o quê? Uns seis meses, um ano, até terminar tudo? Dois anos. Dois anos. Ele vai precisar fazer créditos? Ele vai precisar cumprir o estágio obrigatório. O estágio obrigatório. O estágio obrigatório. Isso nós estamos falando do dentista. Agora, existem profissões, existem qualificações que você não precisa disso, né? Tem até qualificações que você não precisa de prova, né? Não. E, dependendo do Estado, você não precisa de nada. Só fazer o diploma e validar. Só validar e estar com esse documento na mão, já pode procurar emprego. Ô, Dani, eu li que quem formou numa federal no Brasil, ele tem alguns benefícios aqui com as questões das suas qualificações profissionais. Isso é um fato? Para algumas profissões, sim. Dentre elas, a veterinária. E a fórmula da fé que eu olhei. E aí eu vi que se você tivesse formado veterinário numa federal no Brasil, você chegava aqui, praticamente você fazia o TOEFL e a prova, né? Ela tem que ser credenciada também no board federal. Ela tem que ser reconhecida. Então, tem que passar por aquele processo. Tem que passar por um processo. A faculdade do Brasil tem que ter um termo de cooperação aqui com os Estados Unidos. Então, depende da universidade também. Não são todas. Você que é advogado no Brasil. Você deve estar perguntando. Tá doido aí? Pá, pergunta, pergunta, pergunta sobre advogado. Vamos lá. Vamos falar de alguns estados. O estado mais comum que todo mundo sabe, que é com a tua obra aí na mão. Você chega lá e você faz a prova. É a Califórnia. É. Que a Flórida e a Califórnia são os dois bars mais difíceis dos Estados Unidos, né? E quando eu falo difícil, gente, são 6%. 6%. É muito pouco a taxa de aprovação. Camarada chegou hoje, é o advogado e ele fala, cara, eu queria trabalhar na minha área aí nos Estados Unidos, né? Mas eu não dou conta de ir direto para um bar da Califórnia. Eu sempre indico para as pessoas fazerem um LLM, né? Eu estudo ali dois anos. É isso que a gente faz. Um ano e meio. É, porque a maioria das pessoas nem sei o inglês. Então eu falo, gente, para aprender inglês, vai aprender na marra. Igual eu aprendi. Então eu cheguei aqui, era zero de inglês. Sim, sim. Quando eu entrei no meu trabalho, eu falo que eu estou no momento das pessoas riem, que eu entrei zero quando o meu chefe me falou, você está contratada? E eu falei, caramba, e agora? O que é que eu vou fazer? Como proceder daqui? Eu compro, vou ter a mão na cabeça, toda feliz, eu sou biomédica aqui e tal. Mas e aí? Aí, é claro, a gente passa um perrengue. Mas você aprendendo na marra, você aprende o teu inglês técnico, você aprende, vai buscar para estudar, você tem uma série de benefícios. É claro, eu não digo para você vir cru, porque vai penar um pouquinho. Você pode estudar no Brasil? Você pode se preparar? Claro. O inglês é essencial. É essencial. É essencial. Mas isso não é impeditivo, nem isso, nem a idade que você tem. A idade também, né? A gente não precisa ficar com medo da idade que você tem. Então, por exemplo... Comecei a minha vida com 40 anos. Então, vamos lá. O cara, ele precisa... Eu vou te fazer uma pergunta que, às vezes, eu já entendo um pouquinho da resposta, mas eu quero que eu ouvi de você, o cara, ele precisa, ele quer fazer o LLM dele, ele vai precisar acreditar, ele vai passar pela validação dos créditos dele também. Exato. Pelo mesmo processo. Pelo mesmo processo. Aí, vai depender do Estado, vai depender da Universidade. Por exemplo, se ele escolher que ele não quer ir para o bar. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que buscar esse acredenciador específico, de repente, da Universidade, ou, de repente, do Estado. Vai ter que fazer essa busca para poder ele definir realmente e ir adiante na profissão dele. E isso ele faz antes de começar um LLM. Sim. Um LLM, gente, ele é um curso aqui que você faz, ele é voltado para o direito, né? Para você estar apto a fazer a prova do bar, né? E alguns Estados, isso é fantástico, você faz o curso e você já pode emprestar a prova. Tem problema de dois anos. De dois anos. Tem problema. Na verdade, se você pegar mais matérias, dá para você terminar em um ano e meio, se você quiser, né? Então, essa é a opção. Então, se você é advogado no Brasil, existe possibilidade, sim, né? E, ah, Pablo, mas aí a Flórida, eu queria formar na Flórida. Tudo bem, não tem problema, você pode formar na Flórida. Só que a Flórida é mais difícil. Sim. Agora, se você pretende trabalhar com imigração, por exemplo, você pode ter um bar de Illinois e, com esse bar de Illinois, você atuar como advogado de imigração no país inteiro. Então, isso não muda muita coisa. Então, advogado, o pessoal sempre pergunta sobre isso, né? Médico, que eu acho que deve ser um dos mais difíceis, né? É. O médico realmente demanda tempo e dinheiro. Então, hoje, o que eu faço com os médicos que eu tenho? Eles optam por uma construção de carreira. Ou seja, a gente faz a validação e eles migram de carreira. Hoje, eu não sei se você, acabei de receber, que, por exemplo, hoje na Geórgia, não sei se você soube da fraude que teve da venda de diplomas de nursing. Sim, 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 sim. Então, nesse contexto, já foram uma renca de diplomas cancelado. Cancelado. Então, agora, a oportunidade dos médicos, de todo mundo da área da saúde... Profissional da saúde. Que gosta da área de enfermagem, porque o enfermeiro aqui, ele, como practitioner, ele é um médico. É, e normalmente é, normalmente é. Ele atua como, até, né? Então, assim, tem a parte de anestesia, tem a parte de mental... E não tem a responsabilidade civil que tem o médico, né? Porque o médico, aquele paga... Lá é a bilhete do médico, que são seguros absurdos que ele paga, né? Agora, o enfermeiro, ele não tem tanto, não preocupa tanto com isso. Não tem, exatamente. E, assim, vai ter o mesmo status que tem o médico, vai ter um salário muito aproximado, claro que não é igual, né? Porque, também, um anual de medicina pode variar de 80 a 120 mil dólares. Quando que você paga num programa total de nursing, 40 a 45. E se você pode vir formada do Brasil e validar aqui... Então, assim, existe uma série de coisas que... Então, uma enfermeira no Brasil, ela também consegue passar por um processo tranquilo? Direto. E quanto tempo ela precisaria desse processo a estar apta a ser enfermeira aqui também? Só fazer a prova. Só a prova? Só, já vai dar direito. Olha só! Para, cadê aquela... Para tudo! Você que é enfermeira no Brasil, você simplesmente pode chegar... Ela vai fazer todo o trabalho no back office lá. E você, ela pode fazer a tua prova e exercer a tua profissão aqui. Menino, do Brasil pode fazer a prova. Do Brasil. Do Brasil. Eu tenho uma cliente que está trabalhando no Colorado. E ela chegou, chegou com um ano aqui, ela já recebeu a proposta e já foi direto para o Colorado com o EB3 até. Exato. O EB3, gente, é um visto de trabalho, né? Pode ter habilidades ou não, né? Mas ele tem um empregador que ele é sponsor seu. E aí você já vai direto para o Green Card. Então, é um visto fantástico. E assim, o mais legal disso, a gente tem muito contato com advogados, né? Não tem como o Vale do ECEI estar separado de todos esses escritórios de imigração. Não tem como porque a gente atende a RFE, né? Que são as cartas de evidência, pedindo evidências a mais que vêm da imigração. E aí, bate em mim. Porque é o que está acontecendo agora. Principalmente hoje, depois desse baque da enfermagem, o que mais está acontecendo de pedir realmente a validação de constatação de carreira por causa desses diplomas falsos. Vamos lá. Quais as profissões que você lembra de cabeça aí, que não precisa passar por todo esse processo de novos créditos? Tem muitas. Vamos começar com algumas importantes aí. Importante. Biomedicina. Biomedicina. Bioquímica. Bioquímica. Biologia. Biologia. Marketing. Administração. Engenharia de produção. O que mais? São muitos. São a maioria, assim, a minoria, algumas grades de fisioterapia, o NURSE é direto, só é fazer a prova, mas os outros não precisam nem prova, que eu falei antes. NURSE vai direto. Vai direto. Tá. Outra pergunta, Dani. Camarada de... Ah, professor. Professor, Dani. Meu Deus do céu. Gente, é o que está, o Estado de estar desesperado por professor. Seja do que for, geografia, biologia, matemática, todos os professores. Então, vamos lá. Professor. Direto. Chegou é direto. Validou é direto. Só precisa do inglês. Precisa do inglês. Tem que estudar inglês, pessoal. Mas olha só que bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta, a gente não pode falar isso porque legalmente isso dá alguns processos e problemas. Pode-se criar uma noção de que você está trazendo pessoas para poder migrar para cá. É, nós não estamos fazendo apologia, né? O nome é isso, né? Ele é mais para ver morar aqui. A gente está dizendo as oportunidades que existem para quem valida o diploma. Existe muita oportunidade de EB3 para professor? Sim. Tem? Sim. E de enfermagem, volto nisso porque é o book realmente... Onde o cara começa? Onde a pessoa começa? Se ela fala assim, cara, eu queria ir morar nos Estados Unidos, eu sou enfermeiro, eu sou professor. Por onde eu começo a saber quem é que eu... onde eu teria oportunidade de uma EB3, por exemplo, para trabalhar nisso? Olha, três meses atrás o seu Lacan, ele estava dando a EB3. Certo. E essas pessoas... Eu sempre falo para as pessoas no Indeed, naquele site de empregos aqui, às vezes aparece lá, olha, eu estou precisando de um profissional na área tal e estou disposto a ser sponsor de um visto. Então, no Indeed, que é aquele I-N-D-E-E-D.com. Esse site, ele é site de empregos aqui, então tem muito disso. Agora, de qualquer forma, o Instagram da Dani está aí na descrição desse vídeo. O que você faz? Você clica, manda uma mensagem para a Dani. Você cobra consulta, Dani? Como é que funciona? Bom, nós temos três opções. Eu falo, a pessoa quer conversar com você. A gente tem a opção gratuita, a gente tem a opção paga também, tem até a opção de falar comigo no próximo dia. Tá. Então, tem três opções para todo mundo. Tá bom. Para esclarecer. Claro, a gente tem uma demanda muito grande agora, mas eu acredito que agora está começando para maio. Tá. Março, abril e maio. Porque, na verdade, você está agindo como uma consultora, né? Você está agindo como uma consultora que entendeu o processo e coloca a pessoa nos caminhos corretos, então ela pode prosseguir, não é isso? É, e o que a gente faz também? Se você não tem um advogado de imigração ainda, a gente dá a opção para você ter esclarecimento, entendimento de superficialmente, claro, sobre as modalidades de revista que você pode buscar, de acordo com a sua qualificação. Outra coisa, a gente tem também a possibilidade de você vir para cá com visto de estudante para mestrado. E lá fora, eu tenho que você não precisa nem falar inglês. O teu inglês pode ser um inglês bom, um básico, um pouquinho acima do básico, claro. Mas lembra que são muitas partes móveis, né? A gente chama de moving parts, né? Que o advogado tem que entender a sua situação, sua situação financeira também, quando você vem estudar, ela tem que ser uma situação financeira, de certa forma, confortável, porque você precisa provar que você tem condições financeiras para se manter enquanto você está fazendo esse tipo de estudo. Então, tudo isso é aquele negócio, ela vai te indicar o advogado, você vai bater um papo com o advogado, e aí do advogado em conjunto você vai entendendo como é que funcionaria a sua profissão. É, tem gente que faz planejamento imigratório também, a gente dá as orientações, envia para as pessoas tudo o que ela precisa saber, quem, ah, onde que eu compro o carro, também indico, tem um monte de gente que a gente conhece que é idônea. Então, a gente dá para ajudar realmente, a gente não está aqui para poder, tudo não é dinheiro, gente. Eu sempre falo isso, Dani, meu canal no YouTube é desde 2013, né? Acho que eu fui o primeiro corretor a fazer vídeo de casa aqui. E nunca ninguém pagou para aparecer no meu canal, nunca. Como é que as pessoas aparecem? Eu converso, eu falo, caramba, isso aí é bom. Aí eu pergunto dois, três, quatro pessoas e falo assim, essa pessoa é legal? Exato. Aí a pessoa fala assim, não, é bacana. Fala assim, então eu vou trazer. E já teve gente também que eu coloquei no canal, eu vi que teve uma empresa que vendia carro, eu coloquei no canal, começaram a fazer besteira, pum, deletei e tirei do canal. Porque eu não ganho nada, e se a pessoa faz uma besteira, eu perco tudo, porque meu nome está ali no negócio, então é um cuidado grande. Mas não se mantém, entende? Não, aqui na América, Orlândia é terrível. É, Orlândia. Adoro Orlândia. Estou replicando Orlândia para todo mundo, gente. Orlândia é terrível. Agora, uma pergunta, a gente falando disso tudo aí, salário. O que ganhou um enfermeiro hoje? Chegou do Brasil, vai validar o... O que ganha hoje aqui em Orlando? Estou falando que Orlando, gente, não tem os melhores salários, é só para você entender. Exato. Os melhores salários é para você ir para outros estados aí, onde há uma escassez muito grande, mas é um monte de obra naquela área. É, hoje começa de 35 a hora. 35 a hora. Isso. Isso dá o que ano? Ai. Você não lembra, não? Não, tem que multiplicar. Tá, mas seria o quê? 60 mil dólares? Acho que um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Porque geralmente a pessoa vai fazer trabalhar mais e ganhar mais. Tá. Porque tem essa possibilidade. E aí tem a questão do bônus. Hoje eles estão dando bônus de 5, 8, 10, 15 mil dólares. Isso é o que engrossa bastante o... Tá. Mas a gente poderia dizer que aí o enfermeiro vai ser na casa de 80 pau, então, pelo que eu estava fazendo aqui. Exato. 80 mil. Dinheiro para casa. Você sabe que você vive bem com 80 mil dólares aqui. Engenheiro não registrado. Engenheiro. Pode comer... Não registrado. Valida. Também tem essa possibilidade. e começa aí com um salário de 60, 70 mil a ano. Engenheiro. Engenheiro. Civil. Civil não precisa estudar. E a maioria vai precisar complementar 3 disciplinas, 4 disciplinas sem base. Isso é um semestre. Nenhum semestre que a gente tem a saída aqui para alguns aplicativos que... Quando eu estudei, 3 disciplinas era um semestre normal. Eu fiz 4, 5 no semestre. Agora não precisam mais. Que legal. Você pode acelerar o processo. Professor. Professor de Estado ganha menos um pouquinho. Aham. Mas os benefícios são muitos. Os idonos de 50. 50. O que já é bom, gente. É. O que já é bom. Quem mora aqui sabe que se você souber... Porque aqui tem muito... Eu chamo de shampoo para a formiga, né? Shampoo para a formiga é tudo que é desnecessário. Por que você vai passar shampoo na formiga? E as pessoas vão rir quando eu falo isso. Mas é uma quantidade enorme de coisas desnecessárias o que aumenta o teu custo de vida mensal. Então, se você souber enxugar essas coisas, dá para você viver muito bem e não gastar tanto mensal. O que é mais caro aqui hoje é moradia. É a tua casa, aluguel ou mortgage ou financiamento. Sim. Né? Se você tiver a casa paga, nem assim é tão barato porque você tem IPTU, você tem seguro da casa e a manutenção do imóvel propriamente dito. Né? Uma pergunta para você, que as pessoas sempre me fazem isso. Existe algo na área militar? Você já fez alguma coisa na área militar? Na área militar me fizeram uma solicitação de piloto. Aham. Mas a pessoa não definiu se ela veio ou não. Mas deve ser algo um pouco mais complicado, né? É, um pouquinho. Tem algumas licenças. E o cara ser aposentado no Brasil também não tem problema. Ele pode trazer a profissão dele para cá e começar tudo. Gente, tem muita pergunta. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil. O vídeo já está o quê? Nós estamos com 25 minutos. Senão fica grande demais, extenso. Vira podcast. Coloca as perguntas que eu não fiz para a Dani aqui nos comentários. E o que eu vou fazer? Eu marco outro bate-papo com a Dani e a gente responde essas perguntas para vocês e outras dúvidas que forem surgindo aí durante a sua análise desse vídeo aqui. Tá bom? Eu acho, gente, que isso é fantástico. O brasileiro é muito capaz. Demais. Sabe? A gente olha o profissional americano, a gente vê uma limitação tão grande. Porque nós, nós somos criados para overcome. A gente é criado para vencer barreiras. Eu sempre digo o seguinte, tem uma rodovia aqui, aí caiu uma árvore nessa rodovia, a reação do brasileiro e do americano é muito distinta. Caiu uma árvore, travou a rua, o americano vai pegar o telefone e ligar para os órgãos responsáveis para remover a árvore. Os brasileiros saem, todo mundo do carro, levanta a árvore, tira do caminho, cada um segue de viagem. Exatamente. Porque a gente aprendeu a não esperar por ninguém e vencer as situações sozinhos. Então, quando você é profissional aqui, há um destaque absoluto. O que eu vejo de profissionais aqui, quando estão exercendo funções que o americano está exercendo, cara, a vivência que a gente tem, como a gente cresceu. É, e eu posso dar o meu exemplo. Eu comecei com biomédica, 30 dias eu era supervisor, 90 dias eu era manager. Sim, né? E assim, com pouca coisa. Com pouca. É só sair da caixinha. Sim. Né? Só sair da caixinha. Só sair. Eu fiz o diferente, né? Né? Que ninguém faz. Porque aqui o pessoal, você sabe disso, que os americanos têm. Você me paga por aquilo que você colocou no meu jopo. Eu não saio, eu não saio dali. É. É, eu quando, eu trabalhei de Valé, né? De Valé Park. Não, vou dar outro exemplo até. Eu trabalhei dirigindo um carro, trazer a gente do aeroporto para os hotéis e tal. Isso foi lá em 2000, sei lá, 2006, negócio assim. E eu trabalhava dirigindo, levando as pessoas para o aeroporto, levando as pessoas para o hotel. E aí minha van, as bandas americanas eram tranquilonas. Agora, a minha van, ela tinha massagem nos bancos. Adoro. Ela tinha um frigo bar com as bebidinhas, tinha uma baciazinha com chocolate, tinha um Playstation 2 na época lá, porque se eu fosse dirigir até o Porto Canaveral, que é uma hora e pouquinho, para levar a criança, a criança está jogando, não incomoda os pais, vão dormindo tranquilo. Detalhes bobos, que eu olhava para o americano e não fazia, e a minha bujeta aumentava exponencialmente. Então, o brasileiro realmente, ele é diferenciado. É. Tem que ser estudado, como povo fala, né? Dani, quero te agradecer. Deus abençoe ricamente. Amém. Que o Senhor possa te capacitar sempre para as pessoas que chegarem na Tua mão aí. Amém. Que possam alcançar os objetivos. Nos livros das pessoas problemas, que tem aquele que só quer sugar e não quer fazer nada, né? E que as pessoas boas realmente alcancem a graça de Deus. Obrigada. Eu digo sempre que eu validei um propósito que Deus me entregou, né? Então, que eu possa também multiplicar aquilo que eu consegui na minha vida. Eu passei muito sufoco aqui, eu passei muito perrengue até conseguir descobrir tudo e eu não quero de jeito nenhum que as pessoas passam. A vida do imigrante dá um livro, né? As pessoas chegam para falar comigo e falam assim, quero comprar uma casa para viver nos Estados Unidos. Eu falo assim, está tudo errado. A casa é o menor dos teus problemas. Porque o brasileiro, ele associa a casa à estabilidade. Ele acha que ele tendo uma casa, a vida dele já está resolvida. Ele fala, é o menor dos teus problemas. Vamos entender o que você quer fazer nesse país. Aí, quando eu entendo, começa a dar dicas para as pessoas. Onde ir aqui, ali. Eu começo a passar as informações e a pessoa começa a entender, de fato, que não é simplesmente vim. A pessoa, ela tem outros planejamentos que precisam ser feitos. Deus abençoe. Ah, obrigada. É isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Curta o vídeo, viu? Isso aí. E pense que se para mim foi possível, para você também será. Eu não sou uma história contada, eu sou uma história vivida. Show de bola. Curta o vídeo, se inscreva no canal e talvez eu faça até corte desse vídeo aqui. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Amém, tchau, tchau. Fui. Fui.